Está querendo tomar um cafezinho, né? Quer dizer que aqui então é o famoso cemitério do Curral da Fome? É, eles não podiam ser misturados com o povo da cidade, então eles eram enterrados aqui Já tinha isso também, né? Escrita de nação Vamos ver o que está escrito aí conforme a fonte É tipo um museu, né? É museu, foi tombado Foi tombado Profitado Aqui o senador Pompeu fazendo uma visita A esse ambiente aqui Funciona como um museu, um cemitério museu Devido àquele ato marcante Uma piste mais forte do senador Pompeu Vamos ver o que consta aqui Vamos ver o que consta aqui O que consta aqui São mais uma visita Não tem nada, uma descrição de familiares É justamente por isso, né? Como meu irmão falou, esse aqui o pessoal era sepultado como indigente A gente não encontra nenhuma descrição aqui dos falecidos As vítimas E passaram por toda aquela opressão E passaram por toda aquela opressão Por toda aquela Aquela época tão triste A seca do 15 A seca do 15 E aí que nem existe mais, né? Muita coisa pelo esquecimento Muita coisa pelo esquecimento Muita coisa pelo esquecimento É, o ano de 31 Um ano aí, o outro era assim Uma caçada toda É uma pequena barragem, né? Que abastece alguma comunidade aí Coisa que naquela época não existia Coisa que naquela época não existia Ninguém sabia o que era isso, né? Não existia barragem A seca tomava de conta Você morria do centro mesmo Não existia o automóvel Não existia açudes e barragem Muito menos perfurações de poços Os recursos que tem salvado A população hoje em dia Hoje, 3 de agosto de 2021 Com a parceria aqui do Mano Ismael Varela Júnior Estamos aqui na cidade do Senador Pompeu E conhecendo aqui a Vila Operária Que fica às margens do rio Patu Essa Vila Operária foi construída Com a finalidade da construção do açude Onde abrigaria os operários Que trabalhariam na obra São 8 casarões Mas com o evento da seca de 1915 E outra seca e mais a de 1931 Esse local passou a ser um Um local de acolhimento dos retirantes da seca Pessoas que vinham para Senador Pompeu E eram direcionados para esse local Porque eles queriam ir para Senador Para pegar o trem Para ir para Fortaleza Para conseguir alguma forma de alimento Então esses 8 casarões se transformaram É o que chama-se de isolamento As pessoas ficavam isoladas Eram chamados campos de concentração E eram muitos Calcula-se que mais de 20 mil pessoas Estivessem nesses campos de concentração Dormiam de qualquer jeito Vestiam-se de saco Tinham a cabeça raspada Tinham uma refeição uma vez por dia E aqui mais do lado tem um cemitério Que estivemos lá E observamos assim Pouca significância Porque as pessoas foram A maioria Grande maioria Enterrada como indigentes Não tem sequer as iniciais Das pessoas Que foram enterradas ali Mas são milhares E pisamos nesse solo aqui Nesse cemitério E reflete isso O local ficou conhecido Como curral da fome Que rotulou até a cidade De Senador Pompeu Quanto a isso No entanto As pessoas morriam de fome Causado por outras doenças Fome Sede Desabrigo Doenças Infecto Contagiosas Eles eram isolados Eles não eram enterrados No cemitério convencional E sim Esse cemitério aqui Construído com essa finalidade E o ano passado No mês de julho Foi feito o tombamento Pelo patrimônio histórico Nacional Dessa chamada Vila Operária Infelizmente Por conta da pandemia E até as condições De deslocamento Se torna mais difícil Conhecer né Mas a gente entende Que foi fundamental Conhecer um dos casarões E também o cemitério E a noção é essa Está a mais do rio Patu Evidentemente Que com o passar dos anos O açude foi construído A barragem né E hoje existe uma perenidade E tem pessoas até Que moram nessas regiões aqui É isso aí Que moram nessas regiões aqui Que moram nessas regiões aqui Que moram nessas regiões aqui Que moram nessas regiões com Eu tô com uma barragem né Eu tô aqui